Se o oncologista esqueceu de perguntar se ele tem dor, o paciente precisa contar que tem dor. Detalhadamente, que dor é, aonde é, como começou, quando começou, o que melhora e o que piora. Normalmente os oncologistas perguntam sobre dor, mas se por acaso naquela consulta ele esqueceu, tem que contar. Regra número 1. E pedir para o oncologista qual seria a melhor medicação para ele tomar, para ele ter o controle dessa dor. Existem os algologistas, então normalmente essa especialidade é feita, os médicos de dor especializados em dor, normalmente ou são neurologistas ou são anestesistas, alguns clínicos que gostam muito de dor. E é claro, sempre que o paciente tem uma dor que o oncologista não está conseguindo lidar, ele persiste com dor, está medicado, é muito importante procurar o especialista também.